É isso aí gente, a gente tá de volta finalmente com Vampire The Masquerade Bloodlines, eu sei, eu demorei muito pra postar esse gameplay, a continuação, né, a terceira parte no caso, se você ainda não viu, as duas outras partes, elas vão tá numa playlist que eu vou deixar aí na descrição, né, é importante que você saiba o contexto aqui do que a gente tá fazendo, e aí depois você volta pra esse vídeo aqui, e se você já assistiu as outras partes, bora continuar direto de onde a gente parou. Ok, como eu tava lembrando, realmente a gente tinha parado aqui na frente do Asylum, né, e eu acredito que, ok, a gente terminou a quest lá da, do Yi e da Lily lá na praia. Ok, só o que resta por enquanto é a gente fazer realmente a quest principal. Ok, tudo certo. Então vamos lá, vamos entrar no Asylum, grande ícone de todas as boates aqui. Cara, essa música é icônica. Essa música... Meu Deus. Olha, sabendo o que eu sei sobre a senhora, eu já tava assustada antes de eu entrar aqui. Hum, quem é você? Você tem um nome? Eu sou Jeanette, e esse pedido de caos, criado em um giggle certificado, é meu clube. Eu só gosto de dar-lhe sentimentos engraçados toda noite, sweetheart, mas eu realmente preciso ter um problema com algum negócio. Nós vamos reunir em Svédia em breve, eu prometo. Se tem um design de personagem mais anos 2000 do que o da Jeanette, eu desconheço. Ok, ó, gente. A gente tem que seguir a tradição, né? A gente não pode simplesmente entrar em uma boate em Vampiro a Máscara e não dançar na pista de dança, né? Eu acho muito foda como com o tempo vai todo mundo reunindo ao nosso redor pra dançar. Olha essa seleção de personagens, gente. Olha que lindo era a criação de personagens dos anos 2000. Muito mais criativo do que hoje em dia. Ok, aqui a gente pode, né? Essa daqui é uma das mulheres, um dos personagens que a gente pode transformar meio que no nosso banco de sangue pessoal. A gente pode seduzir a pessoa e... Uma vez que a gente seduz ela, a gente pode ficar voltando pra beber o sangue dela. Então é hora da Betty jogar a sedução dela aqui, né? É tudo sobre escolher as respostas certas, entendeu? Tem algo que eu quero te contar. Chega mais perto. É assim que você sabe o que você conseguiu, quando aparece essa opção. Aqui, a gente não precisa beber muito, porque a gente tá com o nosso sangue ali cheio. E agora, sempre que a gente estiver precisando, a gente pode voltar aqui com ela, beber um pouco do sangue dela. Normal. Que isso, meu senhor. Eu tô procurando pela Therese, onde eu posso encontrar ela. Eu liguei ainda agora, eu tenho uma entrevista pra uma vaga de emprego. Beleza. Ele deixou a gente passar. Eu acho que é a opção da gente perguntar sobre o Nox, pelo que eu vi. Ah, ok. Que bom. Geralmente o Nox fica por aqui também, que a gente tem uma quest pra completar com ele ainda também. Não sei se vocês lembram dele. E aí, Nox, o que que tá acontecendo? Ele é um... Um Ghul. Não sei muito. Estou esperando por meu mestre. É aquele mestre que você não pode falar sobre. Ok, ok. Eu acho que eu posso te contar. Ok. Rapaz, que coincidência, não é mesmo? Justamente o cara que a gente tá procurando. Que coisa. Sério? Que mundo pequeno, eu tô procurando por ele. Ou eu posso perguntar... Eu não sei se eu digo que eu tô procurando por ele. O que você faz pra ele? E me fale sobre esse cara asiático. Você quer que eu cuide disso? Cartério de motorista? Isso não deveria dizer quem ele é? Não. A foto na licença não é ele. Eu não sei por que ele teve, mas... Bem, isso pode ajudar você a descobrir onde ele é e o que ele tá fazendo. Aqui, pegue-o. Ok. Eu vou cuidar disso. Beleza, Nox. A gente se vê por aí. Então a gente tem... Já tem mais uma quest pra fazer. Que é... Investigar esse cara aí pro Nox. Essa é a minha vida, mano. Ficar fazendo o trabalho dos outros. Bom, agora a gente pode subir e falar com a Teezy Vorman. Ok. Ah, tem um anel aqui. Tem um jornal. Tretas. Baca, agora eu tenho que esperar elas terminarem de brigar pra gente abrir a porta. Ok. E aí, querida? E aí, querida? Ah, se você diz... É... Eu acho que você é a Teezy, né? Teezy Vorman, sim. Eu sou a proprietária desse clube e a única pessoa nessa cidade com a boa parte que está no seu melhor interesse para ficar. O que você te traz para Santa Monica? Eu diria isso. Eu preciso que você acabe a sua briga com o Bertrand Thung. O exilio de Thung é self-imposed, eu te assuro. As suas fobias não me interessam. Só diz pra ele que está tudo bem. Hum... Eu estaria capaz de deixar a palavra que as minhas desculpas com a Teezy foram acertadas sob a ruga. Mas, em retorno, você terá que me ajudar a retirar um espírito particularmente desprezável de uma propriedade que eu estou procurando investir. a tentação é grande de responder mais um desperdício do meu tempo. Mas, é... Um espírito? Você quer dizer, um fantasma? Ah, eu esqueci. Você ainda está no meio disso. Permita-me de você entrar. Sim, os espíritos existem. Orelhos, mamães, e eu esperava um monte de outras coisas que eu nunca vi compartilhar a noite com nós. Ok. Ok, eu vou fazer. O que eu tenho que fazer para me livrar do fantasma? Eu faço se você prometer que vai parar com essa briga. Oh, eu vou fazer isso. Você vai encontrar que lidar com mim no entanto é apreciadamente mais prudente do que lidar com alguns dos egomaniacos que são meus irmãos. Então, se a nossa empresa não se for sozinha, minha palavra é de ouro. Claro. Ok, adeus. Antes de esquecer, peça isso. A única maneira de chegar ao céu de oceano nesta noite é através de um túnel nos estouros. Você vai precisar se é isso que precisa para fazer o trabalho. A gente pode perguntar mais coisa para ela inclusive por que que ela odeia tanto o Bertrand Tang e ela vai dizer que é por causa da amizade dele com a irmã dela, a Janette. Inclusive, a gente pode até olhar o computador da Janette aqui. A gente não pode olhar o da Teresa da Therese porque ela está bem aqui, né? ela acha que o Bertrand é uma má influência na irmã dela. Ok, parece que a gente vai ter que ir no hotel agora. Ai, meu Deus, essa quest do hotel é peculiar. Porque, tipo, o vampiro é beleza, é um RPG e tal, mas essa é quest. Quando eu joguei pela primeira vez eu fiquei tipo o que é isso? Isso virou um jogo de terror. Ela é meio... Ela é bem assustadora, cara. É claro que a essa altura, né, já é de boa pra mim, mas na primeira vez que eu joguei, meu Deus do céu. Ok. A gente vai ter que ir pelos esggotos pra chegar lá. É... Ah, tem uma entrada aqui. dar uma olhada no meu inventário. Ah, ok, tem sangue. Tô, tô bem abastecida. Então, gente, eu tava pensando, enquanto a gente dá uma passeada pelos esgotos, eu tava pensando aqui em fazer uma live aqui no canal, eu acho que seria bacana. Eu tenho algumas ideias, mas eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma ideia pra um tema de live ou de coisas que a gente possa fazer na live. Eu não sei quanto seria ainda, mas... Mas... Justamente pra me planejar, queria saber se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa que vocês acharem legal fazendo a live. Botem aí nos comentários, tá? Que aí eu vou... Eu vou ver se rola, quem sabe? Eu não sou muito assim, tipo... Eu não faria live assim toda semana ou... Que dirá todo dia, mas... Acho que de vez em quando seria legal fazer mais lives. Eu vou ver como é que vai ficar infraestrutura pra isso. Mas aí, né... Bora ver. Então, se não me engano, a gente precisa da chave pra aquela porta. Pegamos. Meu Deus. Ok. Alguém tava muito afim de atropelar a gente com esse negócio normal. Será possível? Ok. Eu tinha me esquecido disso. Vocês não viram o pulinho que eu dei na cadeira agora. Ai, que vergonha. Ok. Famoso hotel mal-assombrado. Opa, opa, opa. Já começou, já começou. Por que todo mundo quer me bater nesse jogo, mano? Ninguém gosta de mim, cara. Puta, que parede. Aqui, a gente vai dar aquela bisoiada. Ai, filha da puta. desgraça, mano. O que que é que... Ai, cacete. Que isso? Eu tô tentando ler o jornal, mano. Família desaparecida. Os bombeiros procuram Ocean House pelos restos mortais. Tô tentando ler o jornal, tem porra de fantasma quebrando coisa em mim, mano. que pariu. E é isso, mano? Acho que eu tô jogando o sininho da recepção em mim. Porra. Ai. Delícia, hein? Mano, tô dizendo com essa coxa aqui, cara. Vou ter que parir. O que é isso aqui? Tá. Aqui tem alguma coisa que é onde... Um vaso explodiu na minha cara, velho. Grande inauguração, Santa Mônica celebra o novo Ocean House Hotel. É, acabamos de cair num porão escuro. É, nem um pouco assustador. Ok. Aqui é o elevador, a gente tem que ligar o gerador, se eu não tá enganada. Filha da puta! Ah, tem alguma coisa pra abrir aqui? Não tinha que pegar alguma coisa aqui, eu tô imaginando. Ok. Pra cá... É um labirinto também isso aqui. Isso aqui eu tenho que arrombar a porta. pra ver se com o Blood Buffett consegue. Não, é, eu acho que eu tenho que conseguir a chave, mas onde tá a chave, cara? Acho que eu tenho que seguir a menina, né? Será? Não lembro, mano. Certo. Porra. Isso aqui a gente quebra. Ninguém quebrando alguma coisa. Hotel Inferno, cabeça cortada de criança foi encontrada na lavanderia. Nossa, que... que agradável. Que porra. Ok. Então agora a gente vai na lavanderia. Ok. Ok. Usar uma chave. Opa. sumiu. Agora a gente vai ligar aqui o negócio e a gente vai correr. Correr, meu amigo. Ai, 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 ai. Por que o negócio o homem ficou puto? Let's gooo. Agora com a energia a gente pode ativar o elevador e sair deste porão. isto não é bom. O que é isso? Não, não joga o quadro em mim. Não joga. Mano, esse homem. Ai! Que barulho é esse? Deixa eu ver. Parece alguém batendo um pedaço de carne na parede. Oh! Ficou todo vermelho aqui, a impressão minha. Ficou, nossa. Até o telefone, mano. Ok, vamos ver o que que a Ai o que que a Amanda deixou aqui pra gente. Outro corpo. A polícia diz que a segunda criança foi foi cortada que nem lenha, né? Com um machado. Fatiada que nem lenha. O que é que é o elevador? Ok. Eu não quero ir ali. Vixi. Sai daqui. Querido, eu tenho coisa pra fazer aqui. Ai! Para! Tô tentando pegar a chave. Ok. Chave do do quarto de cima andar de cima ou alguma coisa assim. Agora a gente vai fazer Oh, olha a menina brilhando ali no fundo, mano. Calma, querida. Já vou lá, tá? Agora a gente vai fazer o que todo personagem burro de filme de terror faz, que é entrar na porta que acabou de se abrir sozinha. que é. Ok. Ah, que ótimo. Desenho bizarro de criança. É isso que tava faltando na meia-noite mesmo. Alguma coisa mais? Não, só isso. Casinha de boneca mal bonitinha. Já pensou se a gente pudesse pegar o triciclo e sair de... Como é que chama esse negócio? Meu Deus. Esse negócio pra criança? É triciclo também é um dos nomes, mas tem outro nome que a gente chamava aqui. Esqueci agora. Ok, querida. O que é? O que foi? Eu não sei se eu quero entrar nesse teu quarto aí não, entendeu? Aqui não tem nada. Alguma coisa se mexe. Ok. Homicídio e suicídio. o assassino da Ocean House é possivelmente responsável por incêndio? É porque às vezes a palavra inferno em inglês pode ser usada pra descrever um incêndio muito grave. Então eu acho que foi isso. Acho que pegou fogo o hotel. Ah, tem mais alguma coisa aqui pra pegar. Itens... Não, só uns itens pra gente jogar aleatoriamente. Ah, digam também se vocês querem algum gameplay de algum jogo. Não precisa necessariamente ser esse aqui, pode ser outro. É... O que vocês queriam ver também pra gente jogar na live. E aí eu vejo se rola. Acabamos de ser transportados no elevador de comida. Pegamos um diário aqui. O que que tem na diária? Acabei de chegar aqui no Ocean House e temos um feriado aqui, umas férias de uma semana em Santa Mônica. É de conseguir um quarto pra gente na inauguração do hotel. É um lugar fantástico, quase mágico. As crianças estão nadando a tarde inteira. Isso aconteceu em 1958, pelo que a gente tá vendo aqui. Os dois primeiros dias foram quase perfeitos, mas, exceto pelo fato de que o Ed não conseguia parar de perguntar sobre o colar que eu recebi da minha mãe. Parece que ele pensa que foi um admirador que me mandou. O Ed pode ser doce, mas, às vezes, o ciúme dele é... Como dizer, o ciúme dele meio que faz ele agir, né, não tão doce. Com sorte, ele vai se sentir melhor amanhã. O sol tá ensolarado hoje, não tem nenhuma nuvem no céu. Ed parece um pouco agitado, meio estressado. Ele fica tentando adivinhar quem é o meu novo namorado. Ed é tão bobinho, né? Teve um piquenique pros hóspedes essa manhã. Foi uma... Foi um grande evento. Ed tá de mau humor. Eu não sei por... Eu não sei o que que eu posso fazer pra confortar ele, né? Pra garantir pra ele que ele é o meu único amor. O único momento em que ele pareceu mais alegre foi quando ele tava falando com o zelador. Garotos e seus brinquedos. só temos dois dias restantes e graças a Deus a gente finalmente tá indo pra casa. Ed não tá falando comigo nem com as crianças e eu encontrei ele mais de uma vez no banheiro segurando o colar e olhando pra ele, tipo, encarando ele. Eu temo que ele tenha sofrido algum tipo de algum tipo de problema mental, né? algum tipo de desgaste mental. Eu disse pra ele que podemos ir pra casa, mas ele só balança a cabeça. Ele não olha pra mim. Eu só quero ir pra casa. Ed saiu cedo essa manhã e eu não vi ele desde então. Se eu não encontrar ele em uma hora, eu vou ligar pro gerente do hotel. apesar de eu não gostar disso, Ed Junior foi procurar por ele lá embaixo no porão. Eu vou mandar a Tiffany lá embaixo pra buscar ele se espera, tem alguém batendo na porta. Ah, meu Deus, Ed está coberto de sangue vindo pra me matar. Me tranquei no banheiro, ele enlouqueceu, ele fica gritando que a gente vai ficar junto pra sempre e ele nunca vai me soltar. Alguém, por favor, ajude e aí acaba. É, gente, agora o bagulho ficou doido. Está trancado. Isso aqui. Ele está vindo? Ixi, quem que está vindo, mano? Eita, porra. poltergeist, poltergeist, poltergeist. Ai, vai. Caralho, mano, pelo amor de Deus, velho. Você precisa de um passatempo, cara. Ah, meu Deus, toda vez eu aperto o C pra me abaixar, eu esqueço que aqui é o control. estou tentando, minha querida, mas teu marido está muito louco. Ok, rápido, 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 rápido. Opa, 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 opa. Eu sei, querida, você não me apresse. É assim. Cadê? Ok. pular aqui, opa. Mano, a, 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 a movimentação desse jogo, ó, é toda escorregadia, mano, parece que eu estou, estou de patins ou tem vasilina no chão, mano. Para fazer esses plataformas aí é complicado. Ok, eu tenho que achar o quarto, certo? Ai. tem uma caixinha de música tocando aqui. Fechou. Posso pegar? Não. Tá bom, né? Rapaz ali, mano. As luzes da cidade. Eita. Ai, filho da puta. Essa porra, corre, corre. Ai, desgraça. Corre, correnta sete. Eita porra. Dá para entrar aqui? Tem nada aqui. Oxi, não estou enxergando nada aqui dentro. Ok, acho que é aqui. Sim, ok. Um baú sem nada. Muito útil. churrasqueira de controle remoto. Criança chorando. vixi. Vixi. Ai, não, vou morrer. Não, 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 não. Porra. Cara, ia ser muito zoado se eu morresse agora. Cadê o Blood Hill aqui? Só para não ficar muito na merda. Fazer mais uma vez aqui. caramba, mano, até salvar, entendeu? Faz mágica. Mano, quem empilha livro no chão, cara? Você não pode fazer isso, entendeu? Você não sabe que a umidade do chão... tudo bem que a gente não está no terre, mas porra, você não bota livro no chão, cara, que isso? Esse povo sem cultura. Ok. A boa mágica. Conseguimos... Opa, temos um naviozinho ali, hein? Spoiler, eventualmente a gente vai visitar aquele navio ali. Ok, o que temos aqui na quest? Você conseguiu o pendente do Ocean House para levar para a Therese como pagamento. Tudo bem. Vamos. Que isso, querido? O sangue de Jesus tem poder, né? Ah, sem problema. Vamos descer. não está indo para o lugar certo? Ah, tá, é aqui. É aqui. Ok, agora a gente só precisa dar o fora daqui. Sayonara. até toca uma musiquinha uma musiquinha legal para a gente saber que acabou finalmente. Eu gosto que a água desse esgoto, desse, desse jogo, ela parece, ela nem parece tão pútrida assim, então me sinto menos mal de estar andando nela. Bom, já que a gente perdeu um pouquinho de sangue nessa quest, né? Nada mais justo. fazer aquele lanchinho, importante. Quase. Opa. Cadê a patroa? sim? Terese está fazendo uma show de como bem ela se encaixa no lugar do Camarilla. Você teve uma chastidão ou algo? Que isso. Eu preciso entregar esse daqui para a Terese É do hotel Eu acho melhor eu dar pra te raise Querida, sem drama Não Não Não, que isso Por favor, se acalme Ela sempre me ameaçou Ela é a inteligente, ela é a favorita Ela é a sucessiva Bem, isso não é verdade Eu não sou uma foda Esse clube de sucesso é apenas o meu trabalho Que é a sua Entendeu, mas eu não posso dar o colar pra você Querida, para Me perdoe, mas eu realmente Preciso dar isso só pra te raise Tudo bem, você se mantém Hmm, desde que você está tão disposta Eu tenho um mal pressentimento Depende do que é Do you know Gallery Noir Down the street? I happen to know there's a charity event Being organized there Lots of influential Santa Monacans Slithering in for token appearances But there's one thing They don't know The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk O que que eu faço? I promise this won't take long Take this knife Give the paintings in the gallery a good slashing Don't get caught And don't turn it into a massacre And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings Then pay me a visit I want to hear all about it Hurry up I can only amuse myself for so long Okay Oh, when there was something about the paintings Hmm, what was it? I can't remember Oh well, have fun, Declan Tomara que não seja um detalhe importante, não é mesmo? Man, o que é esse cara? O que é isso? Ele tá sem camisa, com umas luvas de látex e uma máscara Bizarra Eu, eu acho Eu adorei o cinto Esses dias, mano Os devs desse jogo deviam estar em várias drogas ao mesmo tempo Cara, eu acho o design dessa mina tão doido Eu, eu Tô em processo de, tipo Eu quero começar Eu tenho começado a desenhar esses tempos E Vai ter fanart Vai ter arte original também Personagens originais, então Eu vou criar uma página Tô querendo criar um Instagram Só pra, só pra postar minhas artes Eu acho que eu quero fazer uma fanart daquela mina lá, mano Porque ela tem um design muito doido Ah, ok O negócio das pinturas é pra cá Ok, a galeria é bem aqui Tem um guarda ali É, ou seja Entrar pela porta da frente da minha escada A gente pode falar com ele, tá? Usar a nossa persuasão Nossa sedução O que for Pra ele deixar a gente passar ali pra porta dos fundos Mas Existe uma alternativa Muito mais discreta Bem aqui Ah, eu não sou forte o suficiente ainda Pô, a gente tá estando de sacanagem Cadê a minha força? Ah, dá pra eu ficar mais forte, ó Será que agora... Opa, agora dá Eu acho foda como ele não ouviu isso Aparentemente, né? Tá ali de boa Fez um barulho da porra Ok, conseguimos Ok Agora aqui estão as pinturas Aqui tá o dinheiro Da... Da... Do dinheiro da caridade Opa Perdemos humanidade Porque a gente pegou o dinheiro da caridade Mas tudo bem, não tem problema A gente não tem bastante humanidade Vou pegar a nossa faca aqui Se eu não me engano Tem uma ordem específica Que a gente tem que... É... Rasgar essas pinturas Quem... Mata Lilith Quem é amado Soado por Deus Cain Encontra Lilith Cain mata Abel Vamos ver se é isso aqui Calma É... Isso mesmo Oh Guardião de sangue Usar o Celerity aqui Pra ter uma vantagem aqui Uma rapidez Já era Já Elvis Agora é o que? É voltar? Certo? Isto Agora sair A gente pode sair Pela porta da frente Eu acho Não tem problema Eu espero Senão vai ser Muito... Muito chato E todo esse tempo Este homem ainda está Com esse carro quebrado E aí, cara Tudo bom? Quer uma companhia? Precisando de um sangue Precisando de um sangue, sabe? Precisando de um sugar daddy Só que o sugar não é bem o dinheiro É que eu acho Eu acho que a gente tem uma quest Pra pegar Lá no... Com o... O caçador de recompensa Se eu não estou enganada Bora lá ver se ele tem uma quest pra gente Depois a gente volta com a... Com a Janete E com a Therese É sempre bom fazer o máximo de sidequests possível Pra gente ganhar XP Pra fazer as principais, né? Ah... Estou curiosa Sobre o seu negócio Parece um trabalho interessante O caçador de recompensa Que você tem agora É bom? Ah... Você não pode encontrar Outro caçador de recompensa? Já que você vai pagar Eu acho que eu... Poderia, né? Onde é que eu procuro por ele? Sem problema Eu vou... Vou lá encontrar ele Adeus Ganhar Ganhar uma chave do apartamento dele Vamos procurar pelo Carson Acho que a gente pode fazer isso Antes de terminar a quest lá da... Das duas Quem sabe Porque o cara que a gente está procurando Ele fica... Ele mora lá no... Onde o Mercúrio mora No mesmo apartamento... No mesmo prédio Então... Bora lá É... Bem aqui Ok Vamos ouvir aqui a secretária... O que é isso? É uma... É um gravador É uma coisa que está gravando? Deus, eu amo essas coisas Ahem De qualquer forma O caso do McGee Está ficando estranho Todo o tempo Eu encontrei onde ele está escondendo E eu vi algumas coisas realmente Estão estranhas Não havia signos de McGee Eu vou seguir com outro lead que eu também Eu atualizei os files No computador Ah... Isso é o Carson Signing off Man, isso parece estúpido Ok Então... As pistas estão aqui No computador dele Vou dar uma salvada aqui Que faz tempo que eu não salvo E vamos lá dar uma olhada Então vamos lá, McGee Precisa de cênia Eu poderia hackear Mas a gente tem uma dica Para a senha dele Bem aqui Ele tem um pôster da Imália Não é? Grande fã da Imália E... Guardem este nome Porque ele vai ser relevante Mais para frente Entendeu? Ele é fã da Imália Então... Podemos tentar a senha Imália E olha só É a senha correta Ah... Location McGee Está se escondendo No... No... No estúdio de tatuagem Em Santa Mônica Ok Chave Não esqueça Não esquecer da chave Para o estúdio de tatuagem Está em cima da TV Ok Muito importante Então a gente vem aqui Pega Eu acho que a gente não consegue Abrir isso daqui ainda Nem dá para usar a disciplina aqui Não dá para usar o Blood Buff aqui É... Aqui Felizmente Dá para a gente falar com... Com o Mercúrio? O Mercúrio ainda está morto ali Deixa ele lá Agora vamos se preparar para a viagem Até o estúdio de tatuagem Porque é muito, muito longe Entendeu? É tipo muito longe Opa Olha só Já chegamos Muito longe Meu Deus Ok Temos ali uns flash na parede Nada aqui Mas que... Puta que pariu, cara Como é que esse estabelecimento funciona nessas condições, gente? Eu é que não ia querer me tatuar aqui Vamos dar uma olhada nos flash na parede, gente A gente tem muita coisa ainda de new school aqui, né? É... Nessa época estava popular mesmo Ah, que bonitinho esse daqui, mano Que isso é? Um Lorde Vampiro sentado no trono dele É mó bonitinho, cara Eu não tinha visto antes Nunca tinha parado para olhar esses flash aqui, né? Esses designs aqui na parede Caralho, mano Aquela tá foda Aquele ali, mano Parece até com as tatuagens do... Do Paul Booth Não sei se vocês conhecem Tatuador famoso, gringo Ele tem um estilo, tipo, muito único, assim De tatuagem, sabe? Parece muito com as tatuagens que ele faz Hum... Esse daqui... Nossa, mas isso daqui... Desculpa o artista Mas isso daqui é horrível, mano Isso daqui tá foda, mano Olha esse design Aqui temos uma mina com grande... Uma grande espada Essa piada foi horrorosa Caralho, mano Tá muito foda esses designs aqui, cara Até... Olha Nossa, que... Mano, eu muito tatuaria isso aqui, cara Eu tatuaria muito isso aqui Um unicórnio Então, mas o que é isso? O que é isso? É um golfinho voador? Que diabete isso? Não, mas esse design é muito... Muito foda, mano Eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas até que é criativo Nossa, isso daqui é... Eu não sei nem se eu quero saber o que é isso aqui Nossa, muito... Caraca, isso aqui tá muito... Espada e feitiçaria, né, cara Tipo, muito Conan Red Sonja Fantasia clássica De bárbaro Porra, gostei disso aqui, mano Só podia ter, tipo, sei lá Uma armadura no javali Ou alguma coisa assim, gente Só uma sugestão É, aqui temos o... Um mago Um gênio Uma mistura de mago e gênio Tem um cajado do lado Então provavelmente é um mago Caramba, mano, olha aí Tem uma maquiinha aqui Largada Caramba, mano, que foda Tem mais design aqui, ó Borboleta Tattoo Flash Aqui Mais New School Caramba, mano Tem uns design aí foda, hein Agora vamos aqui Cadê? O cara mora aqui Aqui embaixo, mano Eita, várias fotos Ok Dinheiro rápido Por modelagem Tipo, pra você ser modelo, né Ele paga pra você ser modelo Pra ele Ligue para Gimbals Prosthetics Tipo, as próteses do Gimbal Quarta-feira 22 horas Próteses do Gimbal Aqui a gente pode interagir com o telefone Ah, a gente tá ligando pra lá Oi É das próteses do Gimbal Olá Ah, eu tô usando o telefone dele Mas ele não tá aqui Posso te ajudar? Ah, eu não sei Que tipo de compromisso é esse? Ah, eu não sei Que tipo de compromisso é esse? Hum Sério, eu acho que eu posso ir aí E ser sua modelo Ah, beleza Onde é que você tá? Ah, beleza Onde é que você tá? Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Até daqui a pouco Ok, bom Essa é a rua principal que ele falou Só a gente seguir reto lá pro final Segue reto toda a vida Quem é você pra mandar em mim? Ok Próteses do Gimbal A gente se falou no telefone Um tempo atrás Valeu Que... Nossa, que susto Olá Bem-vindos ao Gimbal Prostéticas e suprimentos médicos Você está aqui para o trabalho de modelagem? Bom, bom Você parece que tem Rápido bem desenvolvidos Você não me aceita dizer assim? A gente mal se conhece Já tá falando dos meus membros Tá ficando maluco? Oh, sim Desculpe-me Meu nome é Gimbal Stanley Gimbal Mas... Oh, querido Deixe-nos dispensar com formalidades Você pode me chamar Stan Não, obrigada Prazer em conhecer, Stan Se você estiver pronto Eu estou pronta Ah-ah, um participante Muito bom Só dê-me alguns momentos Para ter o meu equipamento Pronto E aí, come on in E nós vamos começar Ok O cara já está usando ali A própria mercadoria dele Já tem uma prótese Não dá nem para sentar aqui Na cadeira, mano Dá uma esperada Felizmente não bebemos água Mas a gente pode fuçar Ok Manequins Que isso, mano Que coisa bizarra, né Que isso? Eu estou fazendo só da ação nazista, cara Você não me assuste assim Sua piranha Ok Dá para entrar aqui? Dá Meu querido Você tem que desligar Sua vetrola aqui, ó Que diabo de estúdio é esse, hein, mano? Que isso? O cara tem sangue no freezer, mano Que isso? Na geladeira, cara Não que eu esteja reclamando Mas... Puta câmera aqui Porra, eu que queria uma câmera dessa Para fazer vídeo Nossa Olá Pai Ali embaixo? Que diabos Querido, esse era o seu pai? Eu... Não vou falar nada O que? Mano, parece que alguém foi queimado aqui, cara Nesse colchão Ok Lindas fotos Eu não sei se eu quero saber o que acontece naquela cadeira Oh Oh Que delícia Olha só É claro que são apenas equipamentos médicos Nada demais Não é mesmo? E aqui, gente Que isso? Mano Ah Ok Certo Isso tá ficando Isso tá parece Tá parece aquele meme do Senhor Incrível, cara Vai tá ficando cada vez mais cursa De quanto mais a gente desce Deixa eu já me equipar aqui, né, velho Porque nunca se sabe, mano Quem? Gimbal? Quem? Gimbal? Sim, Gimbal Esse cara tem que ter peças de mim e McGee Por aqui nos últimos três dias Que isso? Ok Como eu abro essa porta? Que isso? Sai daqui, cara Sai daqui, cara Que isso? Meu andar maravilhoso Fazendo moonwalk pra frente, mano Então eu acho que você é o Carson O Arthur que o Patrick me mandou Ele tem uns trabalhos aí pra tu fazer, mano Você devia voltar lá pro escritório O que? Oh, não, cara Não, não, não Não, não Não pra mim ainda mais Olha a minha mão Gimbal Gimbal took my trigger finger For a trophy I'm all through with this business I hate to leave Arthur But that's just the way it is Compreensível, né, cara Eu entendo Eu vou Eu vou dar as más notícias pra ele Te vejo depois Beleza Que isso, mano Mano, olha esse cara O cara tá só O cara tá só Mesmo toquinho, mano Caralho Corpo do Do Gimbal sumiu Mas ele deixou a arma dele Que é nada mais, nada menos Do que Um braço decepado Que a gente também pode usar de arma Esse jogo é maravilhoso, cara Olha isso A gente pode usar um braço decepado De arma, cara E de certo modo É até mais forte Do que a nossa faca Não, na real Não é tão Não é tão forte assim Mas ainda assim Porra Os stats Desse negócio aqui, mano É Olha aqui Que bela arma Agora Agora ninguém me para Eu adoro a física Desse negócio Ok, ok, ok Guarda isso Guarda isso Estamos aqui no quarto Do maníaco Várias roupas Supondo que seja Das vítimas dele Que nojo Cara Meu Deus Tem umas fotos aqui Que eu nem Elas estão super Em baixa qualidade Mas eu não sei se o YouTube Me deixa mostrar Essas porra aqui, mano Eu vou embora Eu vou simplesmente Eu vou embora E aí, meu irmão Eu encontrei o Carson Infelizmente ele não vai voltar Cortaram o dedo indicador dele Um psicopata Cortou o dedo dele Quem você queria Que o Carson Encontrasse É, posso estar interessada Ah, então você só quer saber Se ele está aqui Ou não Ah, posso fazer isso Então eu vou lá No apartamento dela É, eu moro lá Ok, mas e o meu dinheiro Por ter encontrado o Carson Valeu Imagina Beleza Já ganhamos dinheirinho Aqui, né Essa quest que ele deu Pra gente Já é outra coisa Agora, né É Ah, vamos lá Vamos lá A mulher mora lá A mulher mora lá Onde a gente mora Vamos dar uma chegada lá Acho que vai ser coisa rápida O que é isso? Vocês viram aquilo? O que é isso? A mulher passou Que nem o Ayrton Senna ali, cara Eu tenho que dar uma olhada no meu computador também Pra ver se tem alguma Alguma quest lá no Que De vez em quando O Lacroix Dá umas coisas pra gente fazer Um favor Ó, tá vendo? Já tem gente me pedindo favor Tá que pariu É foda Chegou a nossa atenção Que uma Amostra de sangue de lobisomem Chegou nas mãos De um tabloide local E eles mandaram pra clínica Em Santa Mônica Pra ser testado A pessoa responsável Já Já foi Eles já cuidaram Da pessoa Que foi responsável Por isso E com muita dor Eu garanto Mas por razões óbvias A gente não pode deixar Que ninguém teste Aquele sangue Por favor Recupere o sangue A amostra de sangue Da clínica E deixa na sua caixa de correio Você vai ser recompensado De acordo Beleza Depois a gente faz essa Vamos lá No apartamento Da mulher Eu nunca sei qual desses É Se é esse Ou se é aquele lá de baixo É esse aqui Não tem nada de útil Aqui eu acho Ok O cara não está mais Por aqui Por Santa Mônica Ele está em Downtown Ok Vou falar lá Com o Arthur De novo Pra dizer Que o cara Não está mais Por aqui Porque a gente Ainda não pode Ir pra Downtown Então Isso a gente Só vai poder Concluir depois Só vai poder Encontrar o cara Depois E aí meu querido Você está aqui Sozinho Nesse beco É Fazer uma boquinha Aqui Rapidona Valeu Então Eu tenho Informação Sobre o Muddy Cara Tu não vai gostar Ele não está Mais por aqui Entendeu Não sei Não sei Onde ele está Ele fugiu Pra algum lugar Em Downtown Lá no centro Você pode Me agradecer Com Dólares Americanos Valeu Bom Mesmo Que agora A gente Não tenha Mais nenhum Compromisso Com o Arthur Quando a gente Conseguir Ir lá Pra Downtown A gente pode Continuar Procurando Esse cara Vai que A gente consegue Algum dinheiro Encontrando ele Agora A gente pode Ir Terminar A quest Das duas Lá Vamos lá Dizer que a gente Rasgou as pinturas Mas então Por hoje é só A gente vai A gente vai Continuar Com a quest Da Therese E da Janete No próximo vídeo Tá Eu estou bem feliz De voltar a gravar A gameplay Desse jogo Eu amo Esse jogo E eu espero Eu espero Eu espero que vocês Tenham curtido Também Se vocês Curtiram Por favor Deixe um like Que me ajuda Muito Se inscreva No canal Se você Curtiu Esse gameplay E quer ver Mais Ou se curtiu O resto Do conteúdo Do canal Também Compartilha Com alguém Que você Acha Que vai Gostar Desse Vídeo Sério Você vai Estar Me dando Uma ajuda Enorme Compartilha Nessas redes Sociais Ou Com quem Você quiser Deixa um comentário Me diz o que Você está achando Da série Eu fiz aí Umas perguntas Para vocês Durante o gameplay Comentem aí Por favor Vou adorar Saber o que Vocês estão achando E eu vejo vocês No próximo vídeo